O grupo A5, então, traz alguns integrantes da região norte e também da região centro-oeste. O Ceilândia do Distrito Federal, Iporá de Goiás, o Anápolis de Goiás também, Real Ariquemes de Rondônia, o Interporto do Tocantins, o Clube Esportivo do Mato Grosso, é o Operário? Não me recordo agora o nome. Mas o União do Mato Grosso também está aqui e o Brasiliense do Distrito Federal. Desse grupo especificamente, aqui vocês vão precisar me ajudar, mas eu imagino que o Brasiliense deva ir longe, foi relativamente longe na Série D do ano passado. Acho que é o clube que pode, de fato, surpreender dentro desse grupo, ficando nas primeiras posições. Real Ariquemes vem de temporadas interessantes também. O Anápolis também vem bem ultimamente. Vamos ver de que maneira vai se desenrolar esse grupo A5. Mas, de fato, eu acho que o Brasiliense tem um potencial maior pelo histórico. Já conhece bem a competição, já tem uma profundidade nessa competição. E entendo que pode ir bem nesse início de temporada. E, principalmente, trazendo momentos importantes aí no desenrolar da primeira fase, que, vamos relembrar, tem oito grupos com oito clubes cada um. São todos contra todos, em turno e retorno. O campeonato é regionalizado justamente para ajudar os clubes com a questão de custo. E aí a gente vai depois para as fases eliminatórias, a partir dos 32 clubes que se classificam os quatro melhores de cada grupo depois das 14 rodadas. Então, vamos lá.